Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A quarta-feira de cinzas inicia a quaresma, período tradicionalmente dedicado pelos cristãos ao arrependimento e meditação no perdão que recebemos de Jesus. É comum associarmos quaresma com tristeza e penitência, mas isso não deveria ser somente assim. Tristeza pelos erros cometidos são somente parte do arrependimento. Na verdade, arrependimento tem muito mais a ver com confiança no amor de Deus e na graça de Cristo, isto é, no presente do perdão que recebemos de Jesus. Hoje, portanto, convidamos você a olhar para a quaresma e associá-la com a cruz e a ressurreição de Jesus. Veja que se, por um lado, sentimos tristeza pelos nossos pecados, nossos e do mundo, por outro lado, sentimos profunda e contagiante gratidão pelo perdão conquistado por Cristo na cruz. Assim, queremos que você viva sempre com a alegria da vitória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Hoje, para falar sobre arrependimento e fé, nós convidamos o pastor Elbert Agnoff e o pastor Mário Zontak. Eles são capelãs hospitalares. O pastor Elbert atua no Hospital Nossa Senhora da Conceição e Femina, capelão hospitalar ali. E o pastor Mário Zontak, que atua no Hospital da Ubra, desde 2002 até hoje. Então, queridos convidados, pastores queridos, vocês são muito bem-vindos ao nosso Toque de Vida de domingo. Eu gostaria que vocês começassem se apresentando ao nosso público de casa, contando o que levou vocês a escolher, aceitar essa vocação de Deus, esse chamado de Deus para atuar nos hospitais. Por favor, se dirija então ao nosso público. Posso começar? Olá, prazer em estar aí e compartilhar alguma coisa da vida da gente, especialmente no hospital. Eu, no tempo já de seminário, já faz um bom tempo, 40 e tantos anos atrás, eu me preocupava, eu via que havia, assim, bastante necessidade de um trabalho mais individualizado, um atendimento individualizado de pessoas da igreja. Eu lidava bastante com jovens naquele tempo, ainda era jovem e estava envolvido nas juventudes da igreja. E eu via que havia muita necessidade de um atendimento individual. E isso me levou a conseguir depois uma bolsa para ir para os Estados Unidos, fazer mestrado, e eu fiz o meu mestrado em aconselhamento pastoral, que é justamente um trabalho mais individualizado. E nesse trabalho, nesse curso, o que havia um bom tempo desse curso era passado dentro do hospital, no atendimento a pessoas enfermas. E isso eu não conhecia quase antes, mas lá então eu tive bastante contato com o hospital e eu me apaixonei por esse serviço e por esse trabalho. E assim eu entrei, realmente, nesse mundo hospitalar e desde lá eu praticamente não saí mais. O meu ministério todo está sendo na área hospitalar. O senhor passou por Curitiba e agora aqui em Canoas desde 2002 no hospital universitário. O pastor Herbert teve uma história bonita no início do ministério em São Leopoldo. Como o senhor foi parar no trabalho do hospital, pastor Herbert? Na verdade, a minha vida iniciou como militar. E aí eu tive uma experiência na área de enfermagem, no exército em São Leopoldo. E depois que eu comecei os meus estudos, como a gente almeja me tornar pastor. Iniciei o ministério em Porto Alegre e eu sempre digo assim, Deus coloca as pessoas no seu indivíduo lugar e num momento certo. E num desses encontros de capelães, quando a igreja ainda fazia os encontros de capelães não separados por área, nós tivemos um encontro e eu digo assim, foi o momento em que eu tive o prazer de conhecer mais de perto o pastor Mário. E num desses encontros ele disse que, ele falou do trabalho que ele fazia e ele destacou uma coisa que me chamou a atenção e isso pra mim até hoje serve como norte, para trabalhar com pessoas necessidades especiais, pessoas doentes, precisamos amar gente, amar essa pessoa, estar, se importar com essa pessoa. E assim, ele nos incentivou a nos especializarmos nessa área e uma turma de colegas, e entre eles eu estive sob orientação do pastor Mário, então fizemos essa especialização. E aí que eu comecei a prática já, como estágio, como prática lá no Hospital Conceição, onde foi muito bem acolhido pela equipe de dor e cuidados poliativos. E iniciei então, já no ano de 2001, aquela prática no Hospital Conceição, que depois se tornou o Projeto Ilieser a partir de junho de 2003. Essa é a nossa caminhada inicial dentro da área da capelania. Imagino que milhares de vidas foram tocadas, não só das pessoas que passaram pelos hospitais onde vocês atuaram, mas os familiares e os próprios médicos e funcionários, a própria equipe que atua ao lado de vocês. A gente está falando hoje sobre arrependimento e fé. Eu acho que talvez vocês tenham ouvido, também no trabalho hospitalar, pessoas dizendo algo parecido, como, eu não me arrependo de nada, só daquilo que eu deixei de fazer. É quase que um mantra, algo repetido, especialmente pelos jovens de hoje, né? Você só se arrepende daquilo que você deixa de fazer. Será que isso é verdade, Pastor Mário? O senhor acha que nós podemos afirmar que a gente só se arrepende daquilo que a gente não fez? Eu acho que as pessoas que falam isso, que eu não me arrependo do que eu fiz, elas, de fato, não refletiram bem sobre o que elas estão falando. Porque muitas pessoas realmente dizem isso no hospital também, né? E eu tenho a impressão, e a vivência, a convivência no hospital tem me mostrado isso, que se existe alguém, no caso, pastoral, alguém da pastoral, da capelania, tiver um tempo para falar com essas pessoas, para ouvir essas pessoas, compartilhar e permitir que eles falem e reflitam sobre a vida, incentivá-los a refletir sobre a vida, que eles disseram que não se arrependem, aos poucos eles vão se abrindo e vão contando, e eles mesmos vão chegando à conclusão de que eles fizeram muita coisa errada. E que tem muita coisa que eles gostariam de ter feito diferente, sim, porque eles começam a enxergar o que fizeram, começam a refletir sobre isso. E eu acho, assim, que uma das coisas que evita você pensar sobre os erros que você fez é a falta de conhecimento sobre o verdadeiro perdão. Isso faz com que a pessoa nem queira refletir muito sobre os seus erros. Agora, quando você tem certeza do perdão de Cristo e do amor de Deus ao pecador, isso se torna uma coisa mais fácil. E você pode entregar essa vida do passado. E eu acho que na capelania, no hospital, se faz muito isso, de incentivar as pessoas a se abrir para justamente ter a cura, que é o perdão dessa vida passada que às vezes está lá incomodando, que causa problemas de consciência. E eu entendo que a pessoa diz que ela não se arrepende porque ela não tem realmente consciência do perdão. E às vezes a enfermidade leva a pessoa a realmente encarar os seus erros e os seus medos. A pessoa, numa situação de enfermidade, vê que realmente tem atos da qual ela se arrepende. Pastor Helbert, na sua experiência, o que o senhor poderia dizer sobre a diferença entre um arrependimento real e um arrependimento falso? Existe isso? Arrependimento falso? Na verdade, não existe, categoricamente dizer, não existe um arrependimento falso. Ou existe arrependimento, ou não existe. Talvez a gente pode comparar com uma assinatura. Eu faço a minha assinatura e, por mais que alguém a emite, faça ela muito idêntica à minha, ela não é a minha assinatura. Ela não é verdadeira. Por mais que eu repita essa assinatura e ela seja um pouquinho diferente uma da outra, ela é uma assinatura verdadeira. Mas o arrependimento verdadeiro, ele vem a partir do momento em que eu vejo que eu cometi um erro e eu fico triste por causa dele. E eu quero, a partir daí, mudar. Não quero fazer mais o erro. Isso é um verdadeiro arrependimento. É olhar para um erro que eu cometi, para um pecado. Nós gostamos de aliviar, dizer que há erro. Mas é pecado. Nós cometemos um pecado que não foi aquilo que é a vontade de Deus e eu quero corrigir, eu quero mudar. Eu quero fazer o que é a vontade de Deus. E com isso, eu posso dizer que eu estou verdadeiramente arrependido a partir do momento em que eu olho para aquilo que eu fiz de errado. e eu quero fazer porque essa é a vontade de Deus. Eu vou fazer conforme a vontade de Deus. Então aquela pessoa que, por exemplo, ela cometeu um pecado e enquanto ninguém descobriu, ela vivia de forma tranquila. Depois que descobriram que ela viu que poderia ser presa ou que poderia perder a esposa, enfim, poderia perder o emprego, aí ela chora e fica ali contrita. Então talvez essa pessoa não esteja verdadeiramente arrependida, ela só teve um choque porque vai perder algo. Seria mais ou menos isso? O arrependimento vem independente de alguém descobrir o meu pecado? Sim. Olhando assim, o que nós poderíamos dizer que é o falso pecado é eu pintar algo de verdadeiro. A aparência minha, a aparência que eu quero passar é de que eu realmente estou arrependido, mas não estou. Isso de repente, naquele momento, me incomoda, mas facilmente eu volto a fazer novamente o mesmo erro, cometer o mesmo pecado. Verdade. Posso acrescentar algo? Sim, sim, por favor. Eu me lembrei da história de Davi. Eu entendo que muitas vezes, pode ser que uma pessoa, naquilo que você mencionou, de que quando alguém descobre, então parece que a pessoa realmente encena um arrependimento. Mas muitas vezes eu acredito que o descobrir faz com que a pessoa também se descubra. Davi, quando foi, até eu entendo que a história combate-seba, ele até, até o Natan, até o profeta chegar nele, parece que ele vivia uma vida tranquila. Mas quando o Natan apontou para ele e disse, você fez isso, Davi parece que caiu em si. Então, quando ele foi descoberto, ele realmente, eu acredito que isso funciona muitas vezes assim também. De repente, quando o pecado é descoberto por outros e é apontado, pode haver o verdadeiro arrependimento, porque a pessoa também cai em si. Olha, mas eu fiz tudo isso. Aí é o papel importante, então, das pessoas próximas? Isso, da família, das pessoas que circundam. E a própria capelania muitas vezes faz esse papel, quando conversa com a pessoa e ajuda ela a tirar as coisas de dentro dela. Verdade. A gente percebe também que é muito do ser humano tentar transferir o erro para, o pecado para outra pessoa, né? Então, existe um pastor norte-americano, presbiteriano, ele diz que na paróquia dele tem pessoas de duas origens, tem muitos americanos, né? Brancos e negros, mas também tem muitos asiáticos. E ele percebe que, especialmente as pessoas de classe média, norte-americano, branco ou negro, eles colocam muita culpa nos pais. Tudo de frustração que os jovens passam, a culpa última sempre é dos pais. E nos asiáticos é o inverso. Os pais culpam os filhos por aquilo que eles não conseguiram conquistar durante a vida. Mas, em suma, nos dois lados, uma geração tenta culpar a outra pelos seus fracassos ou erros, ou o que deu errado, né? Será que isso é natural hoje de ser humano a gente tentar transferir nossas culpas, erros, pecados? Desde Adão e Eva, né? Desde Adão, né? É, eu acho que o equilíbrio, eu acho que nós sempre, especialmente com filhos, eu penso assim que nós temos, os pais têm uma boa dose de culpa da forma como os filhos vivem depois, né? Da forma como a gente educa, assim os filhos têm uma carga muito grande do ambiente que eles levam consigo, né? Mas nunca, nunca dá para isentar, né? O que eu faço, eu sou responsável. Com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu vi, eu, que eu sei, eu tomo decisões. E as decisões são minhas, elas têm que ser minhas, né? E aí o erro, o pecado é meu. Não é do, o que eu faço não é pecado do meu pai, é meu pecado, né? É verdade. Uma das grandes ênfases que eu sempre dou quando tento esclarecer alguma coisa é que nós precisamos investir mais na prática, na nossa postura, naquilo que eu creio, naquilo que eu digo, não somente dizer, mas ter a postura daquilo que é verdadeiro, daquilo que é a vontade de Deus. Então, falar, de perdoar, de se arrepender, isso precisa ser visto, né? De pedir perdão, isso precisa ser uma prática. Eu acho que isso tem muito mais sentido de que muitas vezes, de boca para fora, dizer, olha, você precisa isso, aquilo. A prática, isso é uma das grandes coisas que a gente percebe no dia a dia, lidando com esses nossos pacientes, com os familiares desses pacientes, colocar isso em prática, arrepender, viver isso, dizer isso, mas ter a presença. Mas nesse caso, assim, o que vocês acham? A pessoa, vamos pegar um caso hipotético, né? A pessoa, ela está arrependida de um pecado, enfim, da vida que levou, né? Como que ela faz para obter o perdão de Deus? Como que ela faz para conquistar uma paz interna? O que a Bíblia tem a dizer sobre essa conquista do perdão? A palavra de Deus, me parece que ela nos pede para confessar o nosso pecado, reconhecer esse pecado e crer, confiar naquilo que Cristo fez, né? Não confiar em suas atitudes, nem no seu arrependimento. A confiança é totalmente naquilo que Deus fez por nós, no amor de Deus, né? Eu acho que a partir dali existe paz. Porque eu sei que aquilo que eu fiz errado, que não pode mais me condenar, porque isso já estava nas costas de alguém, no caso, Cristo, que levou isso até a cruz, em sua morte, né? E lá estava realmente sendo espiado aquilo que eu devia, né? E agora eu não devo mais isso, porque está lá, foi pago lá. Então, a partir de lá só pode haver paz. Porque se eu procuro mudar, aquela culpa fica, né? Muitas vezes. E isso se vê muito no hospital. As pessoas, no momento mais difíceis, elas ficam... Tem muitas pessoas, assim, a gente encontra deprimidos e eles pensam sobre uma vida errada, completamente errada. Existe o contrário daquilo, eu não fiz nada. Existe também muitas pessoas que dizem, eu não mereço. O que vai ser de mim? Eu vivi errado, eu não mereço. E aí o perdão em Jesus, que não é a gente que conquista, mas é Ele que dá. Isso salva a pessoa, traz o alívio, né? A gente está terminando o primeiro bloco. O segundo bloco nós vamos falar sobre... Será que Deus perdoa um assassino, um estuprador, um político ladrão, né? Que são, talvez, pecados que a gente pense assim, é mais grave que os outros, né? Então fique aí para você ouvir essa resposta dos pastores Albert e Mário. Será que Deus perdoa um assassino, um político ladrão, um estuprador, enfim? Fique aí, nós já voltamos. Muito bem, nós voltamos para falar sobre arrependimento e fé com os pastores Albert e Mário. Eles são capelães hospitalares e nós estávamos aqui com uma pergunta que ficou no ar. Deus perdoa um pecado grave, um assassinato, um estupro, um político ladrão? Há perdão para coisas que a gente considera, assim, hediondas? Acho que hoje no Brasil existe muita gente que gostaria que políticos, especialmente lá corruptos, não tivessem perdão, né? Sofressem no inferno o resto das suas vidas, né? Mas, felizmente, não é assim para Deus, né? Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por todos. Ele ama todos. E Ele oferece isso a todos. Existe possibilidade de arrependimento até o último momento para todos. Isso vai contra, vai, né? É diferente do que o ser humano normalmente pensa. É totalmente diferente. A gente tem o espírito mais vingativo, né? É, o Evangelho é loucura, né? Exatamente isso. Isso o apóstolo Paulo diz tão claro. O Evangelho é loucura, né? Para as pessoas. Porque Deus perdoa. E o exemplo da cruz é bem claro, né? Lá tinha um malfeitor que Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então, porque Ele, pelo que a gente sabe e viu na história, é que Ele mostra arrependimento. Ele mostra a contrição, Ele mostra a confiança em Jesus, né? E ali há perdão. É verdade. Pior que seja a pessoa. Deus quer perdoar. Vocês devem passar por experiências profundas, né? No hospital de pessoas que se aproximam de vocês, necessitando do perdão, né? Talvez porque a vida já esteja chegando ao fim, né? Vocês passam por isso constantemente, de falar desse perdão tão maravilhoso? É, se a gente olhar na prática, nós verdadeiramente percebemos e vemos que encontramos pessoas que ali tem uma oportunidade, no leito da enfermidade, tem uma oportunidade de ouvir desse belíssimo evangelho. Independente do erro, como nós estávamos dizendo, se ele é assassino, se ele é ladrão, se ele é corrupto, né? Ele ali tem uma oportunidade. Se ele teve algum erro, algum pecado que o incomoda, né? Ali ele tem uma oportunidade, né? E muitas vezes, a gente chegando perto e deixando ele dizer do que está incomodando ele, a gente pode dizer, poxa vida, não é pelo que você vai fazer, ou pelo que você fez, que você tem um perdão, mas aquilo que Jesus fez por você, né? Isso parece que a gente olha e vê que o semblante dessa pessoa muda. Poxa vida, tirou uma carga pesada em cima de mim, que eu achava que eu devia fazer tanta coisa para me redimir, para pagar pelo erro que eu fiz, pelo pecado que eu cometi, e agora Jesus é que cumpriu isso por mim lá na cruz, né? Independente do erro, do pecado que eu já cometi. Então, uma pessoa que morre e recebe esse perdão de Jesus, ela não precisa mais, digamos assim, renascer para pagar esse débito? Que alguns vão ensinar isso, vão crer nisso, né? Que a gente morre e reencarna, renasce de novo para pagar o karma, para pagar os pecados de uma vida passada. Então, pelo que o Senhor ensina, em Jesus o débito está completamente quitado. É uma vez por todas. Aquilo que Jesus fez é para todos e não existe retornar para pagar algo, né? Aquilo que Jesus fez é válido em todos os âmbitos, né? É para todas as pessoas. Então, de novo, independente de quem eu sou, né? Independente do pecado que eu cometi. Então, imagino que isso dê uma tranquilidade para a hora derradeira, né? Não digo só no hospital, mas para qualquer pessoa que sofre um acidente e vê que os minutos da vida estão chegando ao fim, você crer nesse poder perdoador de Deus deve dar uma tranquilidade na hora da morte, né? E não acreditar que a gente vai ter que pagar de novo pelos pecados cometidos, né? Mas aí vem uma pergunta assim, e se eu não tive chance de me arrepender de um pecado? Por exemplo, eu cometi um lapso que eu nem fiquei sabendo. Sei lá, você foi no mercado, pegou o troco, nem conferiu, mas tem lá 10 reais a mais e você nem vai saber porque você confiou no caixa, colocou no bolso, acabou gastando dinheiro, nem se deu conta, né? Então, você não se arrependeu daquele pecado, daquele erro, né? Como que fica? Aí a gente tem que se arrepender de cada pecado, tem que anotar e chegar no fim do dia, como que funciona isso? Eu acho que se fosse assim, ninguém de nós ia ser salvo, né? Porque a gente não... A palavra de Deus nos mostra que nós pecamos constantemente por pensamentos, por nós sempre estamos em falta com Deus, né? E o que nós confiamos é na graça de Deus, no perdão, no amor de Deus, na graça, que Deus nos acolhe, pecadores. E por isso eu não... Eu não... Eu posso viver... Eu acho que isso facilmente se explica, por exemplo, dirijo no trânsito e às vezes eu até peco no trânsito por dirigir mal e cortar alguém outro, ou ficar furioso com alguém e... Imagina, eu fico furioso com alguém e bato o carro e morro, né? Eu sou filho de Deus. O fato de eu crer em Deus e crer em Jesus como meu Salvador, naquilo que Ele fez por mim na cruz, me torna um salvo. Eu não necessito me arrepender especificamente, confessar cada pecado que eu faço, porque eu não me lembro de muitos pecados que eu cometo durante o dia, muitos pensamentos que eu tive de passagem e de... Não, não é possível, mas eu vivo na graça. Essa graça é por o fato de eu crer em Cristo e eu estou lá, eu já sou filho de Deus. Claro que isso não me diz... Paulo adverte dizendo assim, isso não significa que agora você se solta e diz, agora eu posso pecar livremente. Não é assim, né? Eu sou filho de Deus, eu me cuido, eu procuro não pecar, mas eu peco e esse pecado é perdoado, Deus me tem como seu filho. E a gente reconhece que vão ter muitas vezes que a gente não vai lembrar desses pecados, né? Exato. E aí a gente confia nessa misericórdia, né? E aquilo que Jesus fez é por todos, não somente por aqueles que eu lembro, né? É verdade. Aquele sacrifício dele em meu lugar, ele é válido para os que eu já cometi conscientemente, inconscientemente e pelos que eu ainda vou cometer. E a gente tem perdão se a gente volta a cometer um pecado pelo qual a gente se arrepende? Por exemplo, se eu tenho o vício do álcool, né? E aí eu tomo e sou violento, luto, vou no Alcoólicos Anônimos, fico dois anos sem tomar álcool e volto a tomar. Tenho perdão por essa recaída nesse pecado? Eu acho que isso se enquadra na história de Pedro perguntando quantas vezes eu devo perdoar, né? Eu acho que ele estava pensando em alguém que estava repetindo pecados, né? E Jesus disse para ele, olha, perdoa setenta vezes sete ou algo assim, né? Que quer dizer para sempre, né? E eu acho que é assim, porque nós, por exemplo, na família nós repetimos pecados constantemente. A gente tem um ranço com a esposa, a gente não age direito com o filho, se arrepende, pede perdão a Deus e talvez ao filho ou à esposa e no dia seguinte a gente é irritado, se irrita por qualquer coisa e faz a mesma coisa de novo, né? Então, a vida humana é assim, nós somos falhos e nós repetimos pecados, sem dúvida, não só os pecados grandes, que a gente pensa, por exemplo, em matar alguém, me arrependo e depois mato de novo. Esses são pecados assim reconhecidos pela sociedade como os grandes pecados, mas mesmo pecados pequenos, nós repetimos pecados constantemente e nós precisamos confiar nessa graça e no amor de Deus. Eu acho que essa é a fé de nós podermos confiar de que Deus nos tem como filhos. Nós não, quando o filho erra uma vez e depois a gente não deserda ele quando ele erra pela segunda vez, Deus é muito maior que nós como pais. Aí tem a história do filho pródigo, né, senhor? Lembrou ela bem, né? O filho pródigo ele praticamente mata o pai em vida pedindo a herança, né? E vai embora e naquela cultura oriental você sair de casa o pai nunca mais deveria receber por dois motivos, uma que o filho pediu a herança e a outra é que se ele recebesse ele ia ser interpretado como uma pessoa muito fraca, né? De receber um filho pródigo de volta, né? Ainda correu o encontro dele, né? Ainda correu o encontro, né? Então, Deus ele correu o nosso encontro mesmo quando a gente está errado, né? Com certeza. O pastor Mário ele mostrou assim e deu uma ênfase na questão desse perdão desse amor de Jesus e assim uma vez que Deus nos diz que vai agir conosco em amor isso é válido e aí vem a questão fé se ele disse que será assim eu me aposto disso confiando que realmente será assim que ele me perdoa independente de quantas vezes eu fiz aquele mesmo pecado ou não então é a promessa de Deus no perdão em Jesus e isso eu preciso me apostar através da fé né? Então isso que é válido muitas vezes pela razão nós tentamos explicar ou entender não vamos entender porque esse amor de Deus é muito muito mais do que aquilo que nós conseguimos dizer com palavras ou até com atitudes é verdade né é um amor tão grande que ele foi capaz de enviar o filho dele para sofrer e morrer em nosso lugar né vocês como pais conseguiriam entender esse amor de Deus de enviar o próprio filho né é um amor praticamente absurdo né para nós né mas queridos pastores pastor Herbert Yagnov e pastor Mário Zonta que nós vamos aproveitar esses minutos finais para que vocês deem a saudação final e convidem os nossos amigos e amigas como eles poderiam informem a cada um deles como que eles podem ajudar vocês no trabalho de vocês além de orações se alguém quer ajudar com trabalho voluntário ou até com um patrocínio uma oferta né por favor então enderece o nosso público em casa na verdade o projeto Eliezer que hoje tem uma associação associação de amigos projeto Eliezer desde o ano passado ele acontece esse trabalho acontece patrocinado através de ofertas ofertas de pessoas de congregações de distritos né e esse ano então nós temos um estagiário em teologia o teologando José Svendler que está sendo uma grande bênção para nós no trabalho e então o trabalho ele acontece ele é patrocinado através de ofertas sim e lá dentro do hospital nós acolhemos também pessoas voluntárias que tem um curso de formação primeiro para poderem assim realmente com muito carinho amor olhar para essas pessoas lá que estão porque meu trabalho é com pacientes em fase terminal então olhar com carinho maior e ter uma atenção especial eles passam por um preparo sim nós acolhemos pessoas interessadas a trabalhar a trabalhar com voluntários estar presente com aquelas com aquelas pessoas pacientes familiares e também ser o amor de Deus o amor de Cristo presente então o voluntariado também é bem vindo para o projeto Eliezer como que a pessoa pode entrar em contato com o senhor nós temos o e-mail que é projetoelieser arroba gmail ponto com e também o telefone do projeto que é o 051 991 49 2606 então qualquer contato pode ser feito por esses esses meios muito obrigado pastor Elbert e o pastor Mário Zunta que como as pessoas podem entrar em contato com o senhor se voluntariar nós no trabalho voluntário a gente não tem assim muita a gente não dá muita ênfase nisso porque aqui no hospital da Ubra que é administrado pela GAMP hoje uma outra empresa nós temos um trabalho com estagiários os estagiários do seminário Concórdia da IELB da Igreja Evangelica Luterana do Brasil fazem teologia na Ubra eles fazem estágio lá além de outras pessoas que fazem teologia na Ubra eles atuam lá então nós temos mais de 30 alunos esse ano vão ser perto de 35 alunos que vão fazer estágio lá então nós já temos muita gente circulando além disso nós temos estagiários fixos que vem todos os dias que são estagiários que fazem tem uma bolsa para fazer o estágio e por isso nós temos alguns uma equipe de algum grupo de 8 a 10 voluntários que já estão há mais tempo atuando então a gente não precisa porque muita gente circulando o hospital já é uma circulação muito grande por causa dos alunos que fazem estágio de outras da medicina da enfermagem da nutrição e tudo da Ubra que fazem ali então os seus estágios mas o que eu acho que assim que a gente mais necessita sempre é material nunca tem que chegar porque com tanta gente atuando ali na pastoral o material vai muito e as pessoas gostam muito de pequenos livretos folhetos para ler as pessoas tem tempo ali no hospital tanto os pacientes como os familiares e por isso nós não temos um fundo uma forma de ofertar mas se quiserem entrar em contato comigo eu posso direcioná-los a adquirir material para nosso trabalho na sociedade bíblica do Brasil que aqui em Porto Alegre tem uma agência e também a hora luterana nós usamos especialmente materiais dessas igrejas nós não dessas editoras da sociedade bíblica e da hora luterana nós não gostamos de distribuir no hospital material que faz propaganda de sua igreja mas é um material bíblico cristão interdenominacional que não procura atrair pessoas para a sua igreja porque o trabalho todo se volta é um trabalho interdenominacional não denominacional ensino no hospital e tem algum contato de e-mail que o senhor poderia deixar? o meu e-mail é pastoralhu arroba ubra ponto br pastoralhu arroba ubra ponto br muito bem eu agradeço novamente a vocês pastores e desejo as bênçãos de Deus para as famílias e para o trabalho de vocês nós vamos voltar ainda esse ano com o pastor Albert e o pastor Mário para falar especificamente sobre a capelania então aguarde que nos próximos domingos vocês irão saber mais sobre o trabalho de um capelão hospitalar fique com Deus se você quiser deixar uma sugestão de pauta uma crítica envie o seu e-mail para pastoral arroba ubra ponto br a sua participação é muito importante para nós e depois do intervalo nosso momento de reflexão bíblica e oração fique aí nós já voltamos Olá agora chegou o nosso momento de reflexão aqui na Obra TV no nosso programa Toque de Vida seja muito bem-vindo para ouvir a palavra de Deus e orar pedindo força e conforto de Deus para as nossas vidas eu imagino que essa semana também foi uma semana de muitos desafios de alegrias tristezas e nada melhor e que você aproveite bem esta manhã de domingo estando mais ligado a Jesus que nos perdoa que nos alivia e também nos dá a verdadeira alegria de viver fique conosco pelo menos passos nos meus me afastei dos teus Senhor e fui longe aonde a dor abrange todo o coração e ao sentir faltar o chão me ergueste com tuas mãos e agora e agora andas ao meu lado obrigado por teus passos teu abraço teu carinho teu teus passos passos largos passa a vida pela fé consigo ver quem eu sou em tuas mãos a face erguida sou teu filho e posso ver aonde vou passos largos passa a vida pela fé consigo ver quem eu sou em tuas mãos a face erguida sou teu filho e posso ver aonde vou e nos passos Deus mostrou-me a direção em Jesus Cristo a verdade a vida eterna em tuas mãos me ensinou a caminhar que o céu é o meu lugar como um pai que educa o filho uma mãe com seus ensinos Deus mostrou que o seu caminho em Cristo é salvação passos largos passa a vida pela fé consigo ver quem eu sou em tuas mãos a face erguida sou teu filho e posso ver aonde vou passos largos passa a vida pela fé consigo ver quem eu sou em tuas mãos a face erguida sou teu filho e posso ver aonde vou o salmo previsto para este domingo é o salmo vinte e dois capítulo vinte e dois versículos vinte e três em diante é um salmo de louvor ao nosso Deus louvem a Deus o Senhor todos os que o temem descendentes de Jacó prestem culto a Deus povo de Israel adore o Senhor ele não abandona os pobres e nem esquece dos seus sofrimentos ele não se esconde deles mas responde quando gritam por socorro na reunião de todo o povo ó Senhor eu te louvarei pelo que tens feito na presença de todos os que te temem oferecerei os sacrifícios que prometi todas as nações lembrarão de Deus o Senhor todos os povos da terra se voltarão para ele e todas as raças o adorarão pois o Senhor é rei e governa as nações todos os orgulhosos se curvarão na sua presença e o adorarão todos os mortais todos os que um dia vão morrer as pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão as gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez dois pontos o que Deus fez Deus salvou o seu povo glória ao pai e ao filho e ao espírito santo como era no princípio e agora é e por tudo sempre é de ser de eternidade a eternidade amém pra saber o que é certo em meio em certeza é preciso confiar a certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar o que é certo o que é certo o que é certo Para saber o que é certo, em meio e em certeza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Para saber o que é certo, em meio e em certeza, é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Vamos ouvir agora a leitura do Evangelho deste domingo, registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. É uma afirmação maravilhosa de Pedro, embora logo mais ele vai manifestar o seu ser humano pecador, não querendo fazer Jesus sofrer. E na sequência, então, Jesus fala pela primeira vez da sua morte e também da ressurreição. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesaréia e de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. E então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. E Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo, Jesus dizia isso com toda clareza. E então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. E Jesus virou-se e olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, Sai da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. E aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse, Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Eu gostaria de destacar as últimas palavras de Jesus do texto do Evangelho de hoje, quando Ele diz, Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Interessante que essa palavra, a palavra cruz, aparece pelo menos 28 vezes no Novo Testamento. Já o verbo crucificar, 46 vezes. Nós sabemos que a cruz é um instrumento de castigo e execução. A crucificação era o pior veredito de condenação possível e apenas para os mais baixos criminosos. Após a condenação, o criminoso era obrigado a carregar a pesada cruz até o local da sua tortura e morte. Local este sempre fora da cidade. A crucificação, sem sombra de dúvidas, era a mais dolorosa de todas as formas de morrer. E conforme Mateus, Jesus recusou qualquer tipo de alívio, fazendo-se cumprir assim a vontade do Pai. Assim, a palavra cruz, por um lado, é símbolo de vergonha, de humilhação, de maldição. Mas é interessante que, por outro lado, os escritores do Novo Testamento também fazem uma analogia teológica sobre a cruz. Pois pela cruz que Jesus pagou a conta de todos os nossos pecados. E agora o que nós temos? Salvação. Assim, a cruz trouxe um novo significado. Trata-se de uma descrição do Evangelho da Salvação. A palavra cruz é também utilizada como palavra de reconciliação. O apóstolo Paulo fala nas suas cartas, por exemplo, aos Efésios e aos Gálatas, de que pela cruz, Deus nos reconciliou consigo. Mediante o sangue na cruz, que Deus estabeleceu a paz, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Assim, a cruz é o símbolo da nossa união com Cristo. Em virtude de tudo aquilo que Ele fez por você. Por isso, nós não temos como obter a salvação sem passar pela cruz. Sem estar lá aos pés de Jesus, reconhecendo Ele como o Salvador. O único que poderia fazer. E assim fez a vontade do Pai. Por isso, a pregação do Evangelho é a palavra da cruz. É a palavra da salvação. E assim entendemos quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, lá no primeiro capítulo, que Ele se gloria na cruz de Jesus Cristo e fala sobre estar sofrendo perseguição por causa da cruz de Cristo. E é justamente isso que Jesus diz sobre quem quer segui-lo. Tome a sua cruz. A vida aqui nesse mundo não é fácil. Ser seguidor de Jesus, muito menos. Mas Ele próprio nos alivia. Ele mesmo está nos auxiliando, está carregando junto essa cruz. E isso é muito importante de nós falarmos, porque a vida aqui nesse mundo não é um paraíso. Nós ainda não estamos no céu. As pessoas procuram de todas as formas e maneiras encontrar a fórmula mágica da felicidade eterna. Acham que deveríamos fazer desse mundo o céu. Acham que podem fazer o que quiserem para a sua própria felicidade. Numa atitude muitas vezes egoísta, sem levar em conta quem está ao seu lado. Eu me lembro de uma história. Um certo moço foi convidado a fazer uma jornada para o paraíso. E para chegar lá, ele deveria carregar uma cruz nas costas. Ele puseram a cruz nas costas e ele achou um pouco pesada, mas tudo bem. Até dava para carregar. E ele começou a caminhada. A princípio a cruz não incomodava, mas conforme ele foi andando, o ombro começou a doer. Ele foi trocando a cruz, ora para o ombro direito, ora para o esquerdo. O ombro estava já machucado. Ele continuou carregando, carregando. Parava um pouquinho e pensava, puxa, até quando que eu vou ter que carregar essa cruz? Será que falta muito para chegar? Ele olhava para o topo e o topo parecia muito distante. Então ele teve a ideia de cortar um pedaço da cruz. Porque ele dizia, essa cruz é grande demais. Essa cruz não precisa ser desse tamanho. Então ele foi à ponta da cruz e cortou mais ou menos um metro. Colocou novamente a cruz sobre os ombros e ela pareceu mais leve. E ele pensou, puxa, agora dá para carregar. Continuou subindo por aquele caminho. Deveria chegar até o topo. E depois de andar alguns quilômetros, a cruz lhe pareceu excessivamente pesada. Novamente. Ele disse, estou já com as pernas doendo, os pés inchados. Essa cruz é muito pesada. Se eu cortar mais um pedaço dela, quem sabe vai ficar mais fácil de carregar. Então ele cortou mais um pedaço da cruz. Colocou ela nos ombros e novamente foi carregando. E assim foi. E ele se sentiu muito esperto, muito inteligente. Ficou todo feliz. Agora finalmente chegando no topo. Mas percebeu que o topo era o fim do caminho. Havia um rio e do outro lado do rio o caminho continuava. E ele ficou observando aquele precipício até que um dos que carregavam a sua cruz. Essa pessoa chegou perto e usando a cruz como ponte, atravessou o rio. De uma extremidade a outra do abismo. Foi assim andando por cima da cruz, usando ela como ponte. Então aquele rapaz percebeu o quanto que o cumprimento da cruz havia sido calculado para que as pessoas pudessem ao final da sua caminhada fazer essa travessia. Ele percebeu infelizmente tardiamente que a sua cruz agora já não mais servia para fazer a ponte. Porque ele havia cortado a várias vezes e diminuído a sua cruz. Percebeu que não adiantava se achar o mais esperto, muito menos tentar se salvar do seu próprio jeito. Queridos amigos, existe uma cruz para ser carregada. Essa cruz sozinhos, certamente nós não temos condições de carregar. Nós precisamos reconhecer que somos fracos, que somos falhos. E aí vem o mais maravilhoso evangelho da cruz. Jesus carregou essa cruz por mim, por amor. Ele não reduziu um só pedaço da sua cruz. A cruz, na verdade, são todos os pecados, todos os nossos pecados que Cristo levou sobre si. Levou também todas as nossas dores, as nossas enfermidades, nossas preocupações, iniquidades, inquietações. Quando você ver uma cruz, lembre-se de Cristo. E dessa alegria e alívio que Ele proporcionou a todos os que nele creem. E ao mesmo tempo, saber que Ele segue do nosso lado na caminhada por esse mundo. E nessa caminhada, nós podemos sim testemunhar e afirmar, assim como disse o Pedro. O meu Senhor, o meu Deus, não é um Deus qualquer. O Senhor é o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o meu Salvador. Amém. E chegou agora o nosso momento de oração, onde nós podemos, então, entregar tudo aquilo que está nos nossos corações diante de Deus. Pondoso Deus e Pai Celestial, graças te damos, porque nesse período da quaresma, nós lembramos toda essa caminhada de Jesus até a cruz, até a sua morte. É um período de muita reflexão, quando nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que precisamos receber o perdão dos teus pecados e crer em Jesus Cristo para, assim, sermos salvos. Queremos te pedir, ó Pai, que tu abençoes a cada um de nós, a cada um que está nos assistindo nesse momento, a toda a sua família, toda a sua casa, lhes dando a tua bênção, a tua proteção, enviando os seus santos anjos para os guardarem. Bem como, ó Pai, que tu faças com que cada pedido nesse momento, também seja atendido conforme a tua vontade, em cada situação que cada um está passando e, com certeza, está colocando tudo isso diante de ti, tudo aquilo que está sentindo no seu coração, nas tuas mãos. Também, ó Pai, te pedimos que tu possas nos conceder um abençoado período da quaresma, para, quando nós chegarmos no dia da Páscoa, possamos realmente festejar, relembrar essa ressurreição de Jesus Cristo, na certeza de que nós que cremos em Cristo, também iremos ressuscitar e iremos, no último dia, receber um novo corpo glorioso como o de Cristo, na grande festa dos cristãos nos altos céus. Isso nós te pedimos, em nome de Cristo, crucificado, o nosso Salvador. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo, mas você pode seguir acompanhando, de segunda a sexta, os drops diários, às oito horas da manhã e aos sábados, ao meio-dia e cinquenta. Na Rádio Mix, Porto Alegre, cento e sete ponto um, temos um minuto Toque de Vida, todos os dias, às sete horas da manhã e às seis e quarenta da tarde. E se você quer receber as nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral, arrobaubra.br. Ou mesmo para compartilhar as suas dúvidas ou sugestões para o nosso programa. E se você quer conhecer mais a Igreja Luterana, acesse o site www.ielb.org.br e lá você poderá encontrar a Igreja Luterana mais próxima da sua casa. Bom, o nosso programa Toque de Vida está chegando ao fim. Nós queremos agora pronunciar a todos a benção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um grande abraço e aproveite bem este domingo. Tchau, tchau. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe.